Está na penitenciária de Pontal, na região de Ribeirão Preto. O homem foragido da justiça que estava sendo procurado pelo crime de roubo seguido de sequestro. Nós temos as informações com a Larissa Cruz, porque esse homem foi preso, foi encontrado aqui num hotel de luxo, na cidade de Olímpia. É isso, Larissa? É isso mesmo, Sandro. Olha, o suspeito chegou, segundo as informações da polícia, chegou na cidade de Olímpia há uma semana, na semana passada, com o objetivo mesmo de se divertir, de descansar, aproveitar as águas de Olímpia. E ele foi, infelizmente, né, pra gente, mas infelizmente aí pra ele, foi preso antes de conseguir terminar as férias aí do mundo do crime, viu? Ó, o nome dele é Kevin Felipe de Godoy, de 26 anos. Ele estava sendo procurado pela justiça, né, e comandado de prisão por roubo seguido de sequestro. A BAEP, né, de Santo André, estava aí fazendo uma operação pra prender esse homem e ele foi localizado em Olímpia. Segundo as informações que a gente tem, ele estava, assim, hospedado em um hotel de luxo, que dá acesso aí direto ao Termas de Olímpia, né, o famoso Termas de Olímpia. Essa prisão foi feita, ele passou por corpo de delito e seguiu aí pra cidade onde ele permanece preso, né, onde ele permanece à disposição da justiça. Além desse crime, né, de roubo seguido de sequestro, ele também tinha outras passagens e também respondia por outros crimes, como de roubo, receptação de veículo e tráfico de drogas. Então é isso, né, Sandro? Deu uma pausinha ali no trabalho, no mundo do crime, veio o curtinho Olímpia, mas acabou se dando mal, sendo preso e vai agora curtir o restante dessas férias na cadeia, Sandro. É, lá não vai ter o mesmo benefício que ele tinha ali no resort, de alto padrão, né. Olímpia é uma cidade turística nessas férias, pretende aí receber um milhão de turistas que vêm de todas as partes do Brasil, né. Eles não sabem, ah, quem é quem, né, é difícil, não tá escrito na cabeça, na testa da pessoa, sou procurado pela polícia, né. Aí a justiça acabou tendo sorte aí, os policiais rastrearam e acabaram o encontrando aí na cidade de Olímpia, curtindo a férias e agora acabou. Espero que ele tenha pago aí o que gastou lá no resort. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.